Olha isso O cara ta onde mano? Ah, olha como é que o cara me mata Só tenho carro, Dramas Deve tá lá de fora, Dramas Eu acho, hein, mano Aí tá tudo aberto, cara E o cara não é? Nossa O cara não sai, ó Vai, caceta Agora é 7 segundos, mano Vai, caceta Agora é 7 segundos, mano Nossa, é mesmo Vai, caceta Vai, caceta